O GURU DO PUBU O GURU DO PUBU O mundo de onde veio é o da imaginação Está sempre sorrindo, é um amigão Se querem um conselho, ensinam talvez ou não O GURU DO PUBU É legal pra chuchu O GURU DO PUBU É legal pra chuchu Será que vai dar certo? Pergunte pro GURU Se ela gostar de mim? Pergunte pro GURU Será que vai ter chuva? É bom no dinheiro Pergunte pro GURU O GURU DO PUBU 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 É legal pra chuchu O GURU DO PUBU É legal pra chuchu O GURU DO PUBU O GURU DO PUBU O GURU DO PUBU É o da imaginação Está sempre sorrindo, é um amigão Se querem um conselho, ensinam talvez ou não O GURU DO PUBU O GURU DO PUBU É legal pra chuchu O GURU DO PUBU É legal pra chuchu Será que vai dar certo? Pergunte pro GURU Se ela gostar de mim Pergunte pro GURU Será que vai ter chuva? Agora o dinheiro Pergunte pro GURU O GURU DO PUBU 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 É o GURU DO PUBU 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 Vamos lá!